Chora, acordeona Chora, acordeona É que eu tô afim de casar Hoje saio do salão enrabichado Meio casado, gaiteiro Manda-lhe lá Chora, acordeona Que alguém já me falou Dançar é bom e bom Dançar é ilusão Bota teus dedos no teclado e puxa o pole Gaiteiro mole Não presta pra fazer show Caramba Que baile bom Olha a mulherada que tem aí Dá pra escolher Ninguém fica sem namorada Uma menchonada Que é pra nós ser decidir Caramba Que baile bom Olha a mulherada que tem aí Dá pra escolher Ninguém fica sem namorada Uma menchonada Que é pra nós ser decidir 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 Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo Pra te esquecer Andei pela cidade Feito um louco sem rumo E em todas as coisas Só via você Na fulmacha do cigarro Na espuma da cerveja Eu via teus olhos Começava a chorar Não sei por que brigamos Se nós nos amamos Por isso te liguei Só pra te falar Alô, alô Alô meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô meu amor Diga que vai me perdoar Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fumando e bebendo Fazendo de tudo Nós nos amamos Alô meu amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô, alô Acalmar o coração Vamos beber todas agora Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar Minha dor Minha dor Vou beber Pra acalmar Meu coração Oh, coração Coração Não dá pra segurar Não dá pra segurar Essa minha dor As flores que eu mandei As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu mandei A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende De quando sabe que sou eu Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Vou afogar Minha dor Vou beber Pra acalmar Meu coração Música 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 Quando olho em teus olhos, todo meu corpo apita O que será que eu preciso para provar tua boquinha? Quase morro de desejo, de estar entre teus braços Escutar que um dia me digas, vida minha te quero tanto Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Eu queria ser amado e acariciar-te toda Em dizer no teu ouvido, tem um coração que te ama Aqueles olhinhos negros me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho é ser o seu namorado Aquela dos olhos negros me deixa louco Pois tem todas as coisas que me provocam Com seu olhar meu coração se alvoroça Aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco E o meu mais lindo sonho é ser o seu namorado Toda vez que eu canto essa canção Me dá uma vontade de chorar Vai chorando o coração despedaçado E eu quero ouvir vocês Quero esquecer nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Sei que o destino quis assim Não, não precisa dizer nada Deixe que o tempo fale por nós Bons tão felizes nesta jornada Mas este amor tão pouco durou E aí, como é que é? Eu não tenho culpa de não te crer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente um adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte mais uma vez Que eu não quero te ver chorar Aguenta, coração Aguenta, coração Quero esquecer nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Sei que o destino quis assim Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente um adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte mais uma vez Eu não quero te ver chorar Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente um adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte mais uma vez Eu não quero te ver chorar Eu não tenho culpa de não me amar Eu não tenho culpa de não me amar Quando estou contigo Sinto que parece Estar vivendo um sonho Custo acreditar É como se fosse andar pelas nuvens Uma serenata em noites de luar Teus olhos me encantam Teus lábios me queimam Teu lindo sorriso me enche de amor A légua em teu corpo Como em águas mansas O mundo inteiro Te quer e se dou Ele na princesa Luz do meu caminho Deusa da minha paixão Eu te quero tanto Mas que a minha vida É só teu meu coração Menina princesa Luz do meu caminho Deusa da minha paixão Eu te quero tanto Mas que a minha vida É só teu meu coração Quando estou contigo Sinto que parece Estar vivendo um sonho Custo acreditar É como se fosse andar pelas nuvens Uma serenata em noites de luar Teus olhos me encantam Teus lábios me queimam Teu lindo sorriso Me enche de amor Navega em teu corpo Como em águas mansas O mundo inteiro Se quer e se dou Menina princesa Luz do meu coração Luz do meu caminho Deusa da minha paixão Eu te quero tanto Mas que a minha vida É só teu meu coração Ele faz amor com a minha paixão Ele faz amor com a minha paixão Ele faz amor com a minha paixão Com você ele só quer transa e nada mais Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de dar fora nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele destrói Cabra no seu olho Ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Com tantas estrelas Passando noites sem dormir Sonhando em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Bota uma pra cima Ei, 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 ei Sei que ele sai com várias garotas aqui da cidade O que me dói, você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele destrói Abra o seu olho, ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noites sem dormir Sonhando em dela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Sai do chão, sai do chão Valeu! Valeu! O que faz uma mulher na vida de um homem? Comigo estava tudo bem até ela chegar Não conhecia solidão Não encontrava mais amor Dentro dos olhos dela Meu coração se iludiu com aquela menina Mas voltei Galera, estou aqui de novo Voltei pros braços de meu povo Achei o rumo da estrada Me encontrei De volta estou pras madrugadas Igual a lua e a noite Que morre sempre abraçadas Os meus amigos se perderam Nos bares da cidade O vazio entrou O vazio entrou de vez No meu coração Até o meu melhor amigo Já não me esperava Encontrou uma mulher Uma nova paixão Mas voltei Galera, estou aqui de novo Voltei pros braços de meu povo Achei o rumo da estrada Me encontrei De volta estou pras madrugadas Igual a lua e a noite Que morre sempre abraçadas Mas voltei Galera, estou aqui de novo Voltei pros braços de meu povo Achei o rumo da estrada Me encontrei De volta estou pras madrugadas Igual a lua e a noite Que morre sempre abraçadas Eu tô pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe Longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer uma nora Se eu me encontrar eu volto logo Te confesso, ela me disse Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Ou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom e Ganhal Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Volta do Rio Grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Ter um sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem, me diga Onde está meu bem, me ensina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom e Ganhal Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom e Ganhal Sei que é linda essa menina Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Ter um sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem, me diga Onde está meu bem, me ensina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom e Ganhal Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom e Ganhal Sei que é linda essa menina Ação, veja aquela mulher Que está sentada Na mesa do canto Na mesa do canto Garçom, fique na minha frente Pra que ela não veja cair o meu pranto Garçom, faça-me um favor Leva a erra, uma flor Diga que ainda amo Aquela dama já me pertenceu E da separação O culpado fui eu Joguei tudo fora O amor que era meu Garçom, me traga um copo E uma cerveja Vou beber sozinho Aqui nessa mesa Não quero ver a noite passar Pouco me importa Se eu amanhecer Dormindo no chão Estou sufocado por uma paixão Não tenho mais nada Vivo de ilusão Vivo de ilusão Garçom, fique na minha frente Pra que ela não veja cair o meu pranto Garçom, faça-me um favor Leva a erra, uma flor Diga que ainda amo Aquela dama já me pertenceu E da separação O culpado fui eu Joguei tudo fora O amor que era meu Garçom, me traga um copo E uma cerveja Vou beber sozinho Aqui nessa mesa Não quero ver A noite passar Pouco me importa Se eu amanhecer Dormindo no chão Estou sufocado Por uma paixão Não tenho mais nada Vivo de ilusão Garçom, me traga um copo E uma cerveja Vou beber sozinho Aqui nessa mesa Não quero ver A noite passar Pouco me importa Se eu amanhecer Dormindo no chão Estou sufocado Por uma paixão Não tenho mais nada Vivo de ilusão Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Um a um Você matou E agora pede pra ficar Pois eu amo e sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez E sofrer e chorar Agora vai Agora vai E volta pela mesma volta Que você foi Não quero mais você Pra me chamar de amor Não quero mais você Cruzando a minha estrada Chorei Chorei E sei que muitas vezes Eu chorou também Amor igual ao meu Eu sei você não tem O que passou Não volta É página virada Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Um a um Você matou e agora pede pra ficar Pois eu amo e sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez E sofrer e chorar Agora vai E volta pela mesma volta Que você entrou Não quero mais você Pra me chamar de amor Não quero mais você Cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes Eu chorou também Amor igual ao meu Eu sei você não tem O que passou Não volta É página virada Agora vai E volta pela mesma volta Que você entrou Não quero mais você Pra me chamar de amor Não quero mais você Cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes Já chorou também Amor igual ao meu Eu sei você não tem O que passou Não volta É página virada Navegando nas botas do mar Eu vou Meu destino vou seguir No meu barco Eu vou cantando O meu amor Que levo dentro de mim Quem sabe No azul do céu Vejo o sol brilhar Pensamentos vão doar Só você Só você Que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Nem o frio nem o vento me faz parar Meu destino a navegar Eu só sei que serei feliz Eu só sei que serei feliz Meu bem Quando em terra eu pisar Quero que vocês cantarem mais alto agora sim O azul do céu O azul do céu E o sol brilhar O sol brilhar E o sol brilhar E o sol brilhar Só você Que eu sei que serei feliz Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Vai lá, Rani! No azul do céu Vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você Só você Que eu sei amar Ao seu lado eu quero estar Ao seu lado eu quero estar Vai meu barco vai Vai meu barco vai Vai, vai Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Foi um prazer imenso Alô, segurança Alô, segurança Vai da briga Vai, vai meu barco a navegar 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 Repirando nas lembranças Meu amigo, segurança Lembro quando a gente se amava A gente brigou E a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai, eu vou Tá doendo, confesso Segurança eu peço Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela eu vou brigar Alô, segurança Vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor, tá dançando com o outro Alô, segurança Alô, segurança Vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor, tá dançando com o outro Alô, segurança Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo Será que vai dar certo E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite Ligando toda noite pra ti Eu tô indo pra mim A saudade apertou Até me fez chorar Nessa distância Tua tanta saudade Você está lá Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Tudo por amor Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Tchau 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 Tchau